METE O BRITO METE O BRITO Em corte aqui no meu peito Vem sentir meu coração Que está morrendo sem você Sufocado com a paixão Sabes que eu te quero tanto Mas você só pisa em mim Não liga pro meu sofrimento Gosta de me ver sofrendo assim Não sou nada pra você Você é minha paixão É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração Faço tudo e não consigo Conquistar seu coração Sei que tua incerteza Só me traz desilusão Já escrevi a nossa história Vou cantar em verso e canção Mas você não dá valor Você não tem coração Não sou nada pra você Você é minha paixão É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração Que fere o meu coração É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração Não sou nada pra você Você é minha paixão É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração É o desencontro do amor, amor Que fere o meu coração Você é minha paixão